Legendre XRJ300 Vamos usar aqui o novo ângulo da câmera, agora no trânsito mais pesado Estou usando aqui o aplicativo do GPS Here We Go E esses aplicativos que trabalham assim offline Na verdade não conseguem trabalhar bem offline É uma dificuldade para ele localizar o GPS Ué, para achar um sinal de GPS não precisa de internet Será que vai dar para eu pegar ali à direita? Será? Será? Se não der a gente passa em frente Deu Eu vou seguindo aqui uma rota do GPS Espero que ele não me coloque em roubada Estou indo ali em boa viagem Segundo a informação do GPS eu vou chegar lá ainda de 5h15 E com certeza já é tarde Para pegar o sol poente Até por causa dos edifícios Mas vale o passeio Vou deixar um espaço aqui do carro da frente Porque qualquer coisa é a saída pela esquerda Se você parar coladinho Então não tem como escapar Não tem como escapar né A companhia hidroelétrica do Vale de São Francisco Ela Recebe energia de usinas geradas pelas águas do Rio São Francisco Ok, agora entendi o que o GPS está querendo que eu faça E foi a melhor opção E foi a melhor opção mesmo Mandando eu seguir em frente ali Que eu vou pegar a Avenida Recife Eu não vejo carro atrás Então eu posso passar Porque o pedestre já está aguardando eu passar Para logo em seguida Ver se vai atravessar É importante Em ruas assim Bairros Além de residenciais de comércio Você ficar dentro do limite de velocidade da via Porque Quando você Quando você extrapola a velocidade aqui O risco de atropelamento é enorme Até porque Nem todo pedestre tem noção de trânsito Vou pegar a próxima saída da rotatória Seria massa nesse momento O intercomunicador Porque eu pareava com o GPS O celular E poderia ouvir Aqui no capacete O áudio do Informativo do GPS O GPS Já estamos chegando na Avenida Recife Aqui deve ser o bairro de Jardim São Paulo Se não for Está na imediação Abre aqui a viseira Que o Sol na cara Abafa tudo aqui dentro do capacete Pega aqui a esquerda Pega aqui a esquerda Pega aqui a esquerda Se a moça da moto fosse para frente Ficaria mais fácil para Evitar o conflito Com esse ônibus aqui Se não vai abrir Facilitou Obrigado Abre o Abre o Abre o Abre o Abre o Turista do ônibus Avançou Possivelmente o Amarelo no finalzinho Faz até que o Trânsito está tranquilo aqui Na Avenida Recife Abre o Abre o Abre o Abre o Entra a direita Já mudei Para a segunda faixa Abre o Abre o Abre o Abre o Abre o Abre Abre o Abre o Abre o Vamos lá. Então, mas jura que eu vou disparar aqui. Só que não. Vou ver o tempo aqui de gravação. Espelho tremendo. Dez minutos já. Cortar o vídeo aqui e iniciar outro. Logo ali. Você que acompanha o canal já sabe onde vai ser o próximo vídeo. Valeu. Fui. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.